A CIDADE NO BRASIL 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 SENHOR CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL em nós a ação de Deus incendeia a minha alma incendeia a minha alma incendeia a minha alma incendeia a minha alma Senhor incendeia a minha alma incendeia a minha alma incendeia a minha alma Senhor nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida este rio que emana lá da cruz do lado de Jesus haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida esse rio que emana lá da cruz do lado de Jesus aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre sou um milagre e estou aqui aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre e estou aqui queremos te louvar Senhor por toda a manifestação da tua glória em nossas vidas obrigada meu Deus todas as vezes que quando estávamos no fundo do poço nos sentindo abandonados angustiados o Senhor veio em nosso socorro eu sou um milagre Senhor a minha vida é um dom eu sou abençoado eu sou abençoada abençoada por ti por tudo tudo que me favorece e vem da tua parte todo o bem que vem da tua parte e me favorece Senhor muito obrigada meu Deus mas é certo que muitos e muitas vivem situações difíceis impossíveis na sua vida financeira na sua saúde trazendo no corpo no físico no emocional uma enfermidade é certo Senhor que muitas pessoas hoje estão padecendo Senhor padecendo nessa vida no vale de lágrimas no vale da morte sim, pessoas que já foram e receberam um decreto de morte um tempo de vida como aquelas pessoas que vão até um consultório médico e o médico infelizmente precisa dizer a pessoa que ela tem tantos meses de vida pessoas que já tem o decreto já tem um papel uma condenação a morte Senhor nós acreditamos em ti e nem a morte é capaz de vencer-te vencer o amor que o Senhor tem por nós que é capaz de curar de libertar de nos tirar do fundo do poço dos vícios do pecado Senhor nós confiamos em ti porque nunca haverá noite problema tragédia perda enfermidade que possa impedir a esperança a esperança que agora nós pedimos que o Senhor alimente em nós fortifique em nós dá-nos a graça Senhor de acreditar que a cada dia espera por nós um milagre dá-nos a graça de acreditar Senhor aumentar a nossa fé especialmente dos corações que estão vivendo crises de fé conflitos de fé dá-nos a graça de acreditar no Senhor que tudo é possível para ti e após recebermos todas essas graças todos os benefícios que vem da tua parte nós pedimos usa-nos unge-nos capacita-nos Senhor para te servir e testemunhar o quanto o Senhor é poderoso é maravilhoso Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus mudou Minha sorte Sou o milagre Estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou o milagre Estou aqui Aquilo que parecia Estou aqui Para ser amado Amado e te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render Ao teu amor E confessar Minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas Pelas almas Que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Para me render Para me render Para me render E confessar E confessar E confessar Minhas fraquezas Por quem não te adorar Por quem não te adorar Esperar Por quem não me espera em ti Quero em ti Gise lunch Em ti Pelo que não me recommendations Pelas almas Pelos que não creem eu Estou aqui 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 Guardar-me Eu Tão pequeno E frágil Querendo Sua atenção No silêncio Encontro Resposta Certa Então Dono De toda Ciência Sabedoria Sabedoria E poder Oh, dá-me De beber Na água Da fonte Da vida Antes que o anjo Ovesse Ele já é Deus Se revelou Aos céus Do crente Ao ateu Mimi دة Adjęcia Nossa Ninguém explica, ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar e te beber Na água da fonte da vida Antes que o índio desce Ele já era Deus Se revelou aos céus Do que em ti é o ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé, do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te dará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé, do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor, mas coragem Eu venci o mundo Aflições, tormentos, sofrimento, cruz Todas essas realidades fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e venha Sofrimento faz parte As angústias próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa Que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações Que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco Todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real Do nosso viver E nós te louvamos Pela tua presença Real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Haber você stribande no Toda a graça Veré E ainda se vier Quero te louvar, te engrandecer E proclamar tua vitória em ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Não quero tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida É a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó Pai, dá-me o que é meu Da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó Pai, dá-me o que é meu Da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Ah Senhor Quantas vezes eu quis decidir a minha vida Motivada pelos meus sentimentos Pelas minhas emoções Pelo prazer Pelo prazer Prazer de ter Prazer do poder Perdão Senhor Perdão Senhor Por todas as vezes que eu quis pedir a parte da herança E sair pelo mundo E sair pelo mundo, sair pela vida Pra curtir Pra não desperdiçar nada daquilo que eu percebia E sentir que era o melhor pra mim Mas era uma grande ilusão Senhor Uma grande fantasia Passou o tempo As escolhas foram erradas Eis-me aqui Senhor De novo querendo voltar Percebendo que A minha busca da verdade é por Ti Porque só o Senhor pode preencher Os vazios da minha alma Os vazios do meu coração Nada e ninguém Nessa vida serão capazes de me amar Como o Senhor me ama Nada e ninguém nessa vida Serão capazes de preencher A sede que eu tenho de ser amada Só o Senhor pode me amar por completo Só o Senhor possui o perfeito amor Que me cura Nas mais profundas Nas profundezas da minha alma Na minha maior intimidade Então me cura Senhor Cura as minhas carências Cura os meus afetos Os meus sentimentos Cura aqui dentro Cura o meu coração Porque eu não quero mais buscar O Senhor em lugares onde o Senhor não está Eu quero Que o Senhor preencha o vazio do meu coração Porque só Tu podes Só Tu podes preencher Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória 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 Amor Ectos Brás Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Você é amado, você é querido Canta Santa Bárbara Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido E Ele te fala Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Deus está te levantando Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Pra valer agora Vai pro Brasil Ouvi Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Filho querido Restituirei 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 Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Novas vestes Filho amado Filho amado Restituirei 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 Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado E te abraço Filho amado Filho amado Eu te levantarei Deixa Deus te levantarei Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Olha você Vai pro Brasil Ouvim Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei E o amado E o que eu Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Você é amado, você é querido Vai, restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Só você Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Acho que você pode cantar isso pra pessoa que tá do seu lado Restituirei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Presta atenção aqui, presta atenção A profecia é para o Brasil De Santa Bárbara para o Brasil Deus quer levantar este Brasil Deus quer levantar o Brasil Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora O mundo está achando que os cristãos estão mortos O mundo está achando que não existe mais cristão Que eles vão fazer o que eles quiserem Que vão implantar a ideologia de isso, daquilo, de gênero Não Esse Brasil é cristão E os cristãos vão se levantar em nome de Jesus Não Não Há tudo que vai contra Deus Aquele cristão Que está ferido Deus vai levantar Aquele soldado Que estiver ferido na batalha Deus vai levantar E Deus é uma profecia para o Brasil Deus vai levantar uma geração Para professar o nome dele neste mundo Deus vai restituir Canta mais uma vez Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te darei E te darei E te darei E te darei E novas verses E o amado Ele vai restituir o Brasil Restituirei Por as forças E te atrairei E te darei E te darei E te darei Novas verses E o amado Dá a mão pra Jesus Gui lá do seu lado E nós vamos cantar Para o nosso Brasil Agora Vamos profetizar Para o Brasil Sim ou não? Sim Brasil Eu te levantarei Porque o Brasil É meu filho amado Meu filho querido Vai pro Brasil Vai Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido É uma profecia pro Brasil Vai Eu te levantarei Brasil Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Pra terminar Eu te levantarei Eu te levantarei Levanta Brasil Levanta Brasil Eu te levantarei Eu te levantarei Homens e mulheres novos Vão serguendo este Brasil Eu te levantarei 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 Filho querido Filho querido Pra terminar É que o braço vem alto Vem alto e diga Deus te levantou Deus te levantou Cantando Deus te levantou Você é amado Você é amado Você é querido Deus te levantou 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 O Brasil é o quê? Filho amado Filho querido Viva o Brasil! Viva a nossa nação! Deus vai levantar um povo Um povo que lhe adora Um povo que lhe ama Um povo que lhe serve Amém Jesus A nossa fé está em ti A nossa fé está em ti Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és minha luz Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Só a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor 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 Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Maranata Sei que viva estás e um dia voltarás Do céu pra nós buscar, pra sempre reinarás Aleluia Tu és tudo o que eu mais quero Tudo o fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teus sorriso é vida em mim Eu seguro em Ti, confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais perto Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, onde eu Te encontro Onde eu Te encontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meus céus Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meus céus Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meus céus Tudo o que eu mais quero é Te ver Pois a Tua glória e poder Tua glória e poder Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a bênção vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está filmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A Te adorar pelo que és Dele venho sim Eu amei Somente Dele Mas ninguém A Deus Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a porta abrir Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser a Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus É Deus Eu não adoro pelo Calvin Eu não entendo O meu próprio agir Sinto a graça Sinto a graça O que seria de mim Eu não entendo O meu próprio agir Sinto a graça O que seria de mim Pois o bem Pois o bem Que eu quero fazer não faz E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo E em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infinável Mas meu corpo Meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Diga, mas eu sei Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui A vida em mim, Senhor Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Viver é transformador Somente em tua presença Deus Pois o bem Pois o bem Que eu quero fazer E o mal que eu não quero Esse acabo cometendo E meu ser E meu ser Militam carne e espírito Em todo o tempo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe não Longe de ti, Senhor Apenas há Pecado em mim Então eu Não reconheço Dentro de mim Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Diga a ele Somente assim eu sei Eu venço Pecador Pecador Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Enquanto desejo Eu venço Eu passo a ser livre E eu passo a ser livre Pra viver A tua vontade Pois ao te conhecer Todo o meu Se enche Enche-nos Espírito E reina O Espírito Sou Reina 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 nesse lugar, Senhor Peça ele mais uma vez Então liberta-me Liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa E se você estiver aqui Eu sei, eu venço Então deixe-me de ti Que não haja mais espaço Pois quando estou Enquanto a presença O meu Viver é transformado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Enche-me 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 de ti Pois quando estou em tua presença O meu E reina E reina O Espírito O Espírito Chora E reina E reina O Espírito Reina Reina Sobre toda a carne Reina Sobre toda a carne Reina 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 Sobre a minha Sobre a minha Bondade Liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Então enche-me de mim Eu sei, eu venço Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença Pois quando estou em tua presença Sobre o pecado Reina Sobre nós Jesus Reina Sobre nós Senhor Sobre o pecado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto